E agora vem pra cá porque tem previsão de chuva moderada na capital, choveu hoje desde bem cedinho aqui na capital e em algumas cidades do interior, inclusive recebemos, Sara Medeiros, alguns registros da população que dá forte audiência no interior do estado. Aqui tá bem fresquinho, a Sara Medeiros está bem agasalhada hoje, trabalhando com a temperatura mais agradável, né Sara? Conta pra gente como é que vai ficar o tempo e o clima no restante desta sexta-feira e para as próximas 48 horas. Pois é, Tamires, boa tarde, boa tarde também pra quem tá acompanhando o Balanço Geral. A previsão é dessa chuvinha, né? A chuvinha que já começou durante a madrugada, ela deve permanecer até amanhã, o sábado, por volta do meio-dia. E a temperatura tá assim, ó, bem amena mesmo, como você falou, mas agradável pra trabalhar, pra quem fica na rua, né, na lida. Quem tá aqui com a gente já é o Major Silva, que é o coordenador da Defesa Civil Municipal. Major Silva, é uma expectativa de uma chuva em torno de 50 milímetros e que vocês já perceberam que boa parte dessa chuva, ela já foi registrada na madrugada e hoje pela manhã, né? Exatamente. Boa tarde a todos. Recebemos ontem do Centro de Previsão e Estudos Climáticos, CPTEC, essa informação de chuvas de até 50 milímetros nas próximas 24 horas. Logo, no início da manhã, encaminhamos esse alerta SMS pra que as pessoas tomassem conhecimento dessa previsão de chuvas e iniciamos o monitoramento, principalmente das áreas de risco de alagamento em nossa cidade. Já choveu cerca de 22 milímetros nas primeiras 12 horas do dia e temos a previsão que essa chuva continue até meio-dia do sábado, né, dia de amanhã. Então, permaneceremos esse monitoramento dessas áreas e informamos as pessoas que residem em áreas de risco pra redobarem os estados de observação, porque é uma probabilidade, pode vir uma chuva maior ou menor e também pode vir também concentrada num curto intervalo de tempo, que ocasiona, em muitos dos casos, mais alagamentos e mais transbordamentos de rios ou canais. A preocupação é justamente essa, né, Major, de que essa chuva, ela caia nesse curto intervalo de tempo, que é quando acontece, por exemplo, o transbordamento de canais, exemplo deste que nós estamos aqui, aqui na Avenida Ayrton Teles, né? Esse canal é um dos canais que a gente tem uma maior preocupação, principalmente com a limpeza preventiva dele. A gente faz uma limpeza mais intensificada nesse canal da Ayrton Teles, porque ele é um canal que tem uma cota de relevo muito baixa, então ele é o primeiro canal a sofrer com transbordamento quando a chuva é muito intensa, num curto intervalo de tempo. Então as equipes da Insurbe fazem essa limpeza rotineiramente nesse canal, para que a gente aumente a capacidade de absorção de água das chuvas, porque a contribuição de ruas que transportam essa água para o canal é muito grande aqui no centro da cidade. E a gente tem essa preocupação, além desse canal, tem o canal da Anísio Azevedo, o canal do Jardim Bahia, do Santa Lúcia, São Nascente, que a gente faz também esse monitoramento, mas esse de fato é o primeiro e é o que tem uma maior intensificação de limpeza por parte da Insurbe. E vocês têm tido essa preocupação de fazer esse acompanhamento também junto com a Insurbe, né? Desse trabalho preventivo, né? De limpeza, de tirar, de deixar esse canal o menos assoreado possível. Exatamente. Todo início de ano a gente faz um mapeamento das áreas de risco, onde a gente teve uma maior computação de ocorrências, de transbordamento de canais, de alagamentos, e passamos as prioridades de canais, de ruas, que precisam intensificar a limpeza de bueiros e redrenagem urbana também por parte da Insurbe, para que essa limpeza seja feita mais efetivamente. Então, por causa desse planejamento, a gente vem reduzindo o número de alagamentos na cidade. Quando a gente assumiu em 2017, nós tínhamos cerca de 65 pontos de alagamentos históricos na cidade, e hoje a gente reduziu para 54 pontos, ou seja, 11 pontos de alagamentos. A gente não tem histórico mais desse tipo de ocorrência. Muito por causa desse trabalho intensivo, que a gente faz de maneira otimizada, identificando os pontos e fazendo um trabalho preventivo muito forte nessas áreas, para a gente não ter mais histórico de alagamentos nessas áreas. Mas, Jó, duas questões. Essa chuva agora, nesse período, né, essa transição da primavera, do outono da primavera, normalmente são chuvas que também vêm acompanhadas de um vento um pouco mais forte. Há também esse monitoramento, essa preocupação com relação aos ventos? Isso, como você falou, Sara, nós estamos na transição entre o inverno e o verão. Então, a primavera, ela vai ter dias de sol, de bastante quente, temperaturas altas, e dias chuvosos, um, dois dias de chuva, e essas chuvas geralmente são acompanhadas também de ventos fortes. Então, a gente faz um alerta também para a possibilidade de quedas de árvores, quedas de painéis de publicidade. As pessoas, quando transitarem nas vias, redobrarem-se o estado de observação, nossas vias são bastante recheadas de árvores e painéis de publicidade, pode acontecer a queda de uma árvore ou de um painel desse na via e pode ocasionar um acidente. Então, as pessoas, a gente pede o que redobra o estado de observação. As pessoas também que residem em áreas e residências que têm telhas de fibro-cimento, é uma telha que tem um peso próprio muito leve, são facilmente removidas com esses ventos fortes. coberturas de telhado de garagem, que estão expostas ao vento, também podem ser retiradas. Estilhaçamento de vidraças, principalmente em prédios altos, as pessoas que residem próximo à costa, próximo à beira-mar, também devem redobrar o estado de observação com relação a isso, e a gente está monitorando também essa velocidade do vento. Major, só para a gente concluir esses alertas, né, população, para quem mora em áreas de risco, exemplo de encostas, próximo também a lagos, rios, qual é a orientação de observação que ele tem que ter, que essa pessoa tem que ter para verificar se há uma iminência aí de risco de um desabamento, de algo pior? Para quem mora em encostas de morro, tem características em que quando nós temos chuvas fortes e o solo está bastante encharcado, nós temos aparecimento de trincas no solo ou na própria residência, também inclinação de postes, de árvores que estão no perímetro da encostra, e as pessoas devem ficar observando também aparecimento de afundamento de piso na sua casa, barulho no madeiramento do telhado, tudo isso são sinais que podem denotar algum tipo de preocupação, algum tipo de movimentação de terra que esteja acontecendo. E as pessoas devem, nesse caso, acionar imediatamente a defesa civil, através do número 199, que funciona 24 horas, para atendimento dessas ocorrências, e quando nós temos o acometimento de chuvas, esse monitoramento é redobrado, as equipes já estarão nas ruas, para que a gente atenda a essas ocorrências em um menor tempo de resposta possível. Jo, muito obrigada pelos esclarecimentos, pelos alertas, essas orientações também, da população, que são importantíssimas para que a gente trabalhe com a prevenção. A prevenção é fundamental para que evite que a ocorrência tenha que ter aquele atendimento com as pessoas em casa, no momento de uma chuva mais forte. Então, assim, prestar atenção nesses detalhes que foram colocados aqui pelo Major Silvio, são fundamentais, e caso haja necessidade, ligar para o número 199. Mas prevenção, trabalhar com prevenção é sempre a melhor forma, viu, Tamiris? Verdade, Sara. Obrigada, Sara Medeiros. Obrigada também ao coordenador da defesa civil. A gente quer alertar, inclusive, os condutores, né? Evitem estacionar os veículos embaixo de árvores. A gente sabe que quando há a previsão de chuva, os ventos também ficam mais fortes, e aí você, condutor, deve evitar estacionar o seu veículo embaixo de árvores, pois há risco de quedas de galhos, e aí também risco até de acidentes, pessoas que passam por baixo de árvores. E aí vocês acompanham nesse momento o trabalho ao vivo, o trabalho conjunto aí nesse momento de drenagem dos canais, um trabalho preventivo, já que aqui na capital ainda existem mais de 50 pontos de alagamentos. A população, parte da população, passa por transtornos. Imagens ao vivo na tela do BG, é o trabalho intenso da defesa civil, no sentido de prevenir transtornos, prevenir alagamentos, com a previsão de chuva para as próximas 48 horas, aqui na capital e também em outras cidades do interior.